E aí galera, essa aqui é a nossa aula 8 de condicional para TI, eu sou o professor Virgílio e essa aqui é a equipe itinerante. Gente, nós vamos retomar aqui agora com competência, repartição de competência, noções de competência, aspectos importantes sobre divisão de competência e atribuição de competência feita na Constituição Federal. Então gente, nós vamos começar aqui com uma pequena introduçãozinha sobre competência, as classificações, os critérios usados pela Constituição. Nós vamos começar com isso antes de entrar em si no texto constitucional. O texto constitucional, nesse caso, ele cai um pouco mais em concurso, mas essa parte, se é competência material, se é competência legislativa, se é repartição horizontal, se é repartição vertical, o princípio da predominância do interesse que a gente vai ver no próximo slide, isso cai demais também, principalmente a parte material legislativa e o princípio da predominância do interesse. Então vamos começar com essa introduçãozinha aqui e depois a gente cai no texto constitucional. Outra coisa pessoal, como é que nós vamos ver o tema competência? Gente, determinados temas, alguns professores, alguns livros, eles dão o tema todo, mas eles dão o tema picotado durante o livro, durante a aula. Eu acho importante para o aluno, principalmente para o aluno que não é da área fim, esse aluno, todo o tema que a gente entra, a gente fecha, a gente não vê ele aos pedaços. Então nós vamos dar um panorama geral sobre as classificações e vamos terminar. Esse panorama geral, a gente vai aprofundar um pouco em cada artigo, por exemplo. No artigo 24, a gente vai ver a questão da revogação de uma lei ou da suspensão da eficácia de uma lei estadual por uma lei federal, mas a gente tem que começar o tema e terminar para você não ficar perdido, para você não ficar perdido no estudo. É como se eu fosse falar de matemática, falar das quatro operações. Não, gente, eu vou falar aqui da subtração e da adição e a multiplicação a gente vê lá na frente. Não, o correto é você ver as quatro, quais são as quatro, você ter noções básicas das quatro e você aprender a fazer as operações corretamente, aprofundadamente, quando estudar cada operação isoladamente. É isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai fazer essa pequena introdução para que vocês tenham o começo, meio e fim da parte de competência e quando a gente chegar lá no artigo 22 e falar sobre competência legislativa, a gente vai dar uma pequena aprofundada para que vocês não fiquem com o estudo picotado e com uma sensação de vazio sobre o todo da matéria. Entenderam aí, galera? Então é isso. Então, gente, vamos falar aqui sobre espécies de competência. São basicamente duas. São basicamente duas espécies de competência que a gente tem. A gente tem a competência material e a competência legislativa. Então, espécies de competência material e legislativa. Bem, gente, e o que é competência material? O nome, gente, ele não é autoexplicativo. Então, para explicar, vocês têm que entender que competência material é competência administrativa. Entenderam aí, fizeram a primeira associação? Pois é, competência material, em termos bem coloquiais, seria competência para agir, competência para fazer alguma coisa, competência para fazer determinada coisa. Então, um exemplo de competência material, o licenciamento ambiental. Um ente que expede uma licença ambiental, ele tem competência material para expedir licença ambiental. Um ente que legisla sobre direito penal, ele tem competência legislativa. Um ente que é o competente para prestar determinado serviço público, ele tem competência material para prestar determinado serviço público. O ente que tem competência para legislar sobre licitações, ele tem competência legislativa. Certo? Então, vamos agora dar uma olhada em modelos de repartição. Na nossa Constituição, existem vários modelos de repartição. Tem repartição horizontal, tem repartição vertical, tem outros modelos de repartição. Basicamente, entretanto, nós vamos estudar aqui a repartição horizontal e a repartição vertical, que é o que cobra-se em concurso hoje em dia, e são as duas técnicas que foram adotadas pela nossa Constituição. Então, a repartição horizontal, ela é quando a competência é atribuída a determinado ente, sem a ingerência dos demais. É um caso onde aquele ente exerce a sua competência sem ter dependência nenhuma e sem ter influência nenhuma dos demais entes. Em contraposição à competência horizontal, a competência vertical é quando a Constituição atribui a dois ou mais entes a competência para regular determinada matéria, mas subordina ou condiciona ou vincula a atuação de um à atuação de outro. É o caso, por exemplo, da competência concorrente lá do artigo 24. O que diz o artigo 24? Diz que a União estabelecerá normas gerais sobre os assuntos A, B, C e D, e os Estados estabelecerão normas específicas sobre esses determinados assuntos. Então, disso aí que eu disse, a gente já sabe que o modelo horizontal é bem mais rígido na distribuição de competências. O vertical traz mais colaboração e mais dependência entre os entes. Certo, pessoal? Querem agora os exemplos? Exemplos de repartição horizontal, artigo 21, artigo 22, artigo 25, artigo 30. Exemplos de repartição vertical, o artigo 24, que é competência concorrente. Certo, pessoal? Por que eu não citei o artigo 23? Ah, professor Vigília, o horizontal é 21, 22, 25 e 30. Por que o senhor não citou o 23? Porque, gente, não existe muito acordo com isso aqui. Não está claro. Para mim, e eu acho que os autores que falam nisso falam um pouco pisando na bola, que o artigo 23 é caso de competência, de repartição de competências horizontal. Não está claro isso para mim. Eu acho que tem um pouco de colaboração entre os entes, tem um pouco de condicionamento de um ente a outro. Então, eu não coloquei aqui no horizontal. Eu coloquei em modelo de repartição horizontal o artigo 21, o 22, o 25 e o 30, que são respectivo à competência material da União, o artigo 21. O artigo 22, competência legislativa da União. O artigo 25, competência dos estados. E o artigo 30, competência dos municípios. Então, só revisando aqui, pessoal. Artigo 21, 22, 25 e 30. São respectivamente, artigo 21, compete à União, competência material. Artigo 22, competência legislativa da União. Artigo 25, competência dos estados. E artigo 30, competência dos municípios. É exemplo de repartição horizontal de competências. Exemplo de repartição vertical de competências. Artigo 24, onde a União exerce competência juntamente com os estados-membros. Ok, galera? Então, vamos para frente aqui. Próximo slide. Técnica adotada pela Constituição Federal para repartir competência. Primeiro e mais importante assunto dessa introdução teórica que a gente vai fazer aqui de alguns minutos. Princípio da predominância do interesse. O que é o princípio da predominância do interesse? Vamos ler aí, pessoal. A cada ente é atribuída competência para zelar sobre assuntos de seu interesse. Então, assuntos de interesse nacional ficam com a União. Assuntos de interesse regional com os estados. E assuntos de interesse local com os municípios. O princípio da predominância do interesse, gente, seria um pouco do uso da lógica. Quais são os assuntos que afetam o Brasil como um todo? Direito penal, direito civil, direito processual civil. Esses assuntos, eles têm que ficar na mão da União para ser uniformes no Brasil todo, não é, pessoal? Quais os assuntos que interessam localmente? Esses assuntos vão ficar com os municípios. Quais são os assuntos que interessam regionalmente? Esses assuntos vão ficar com os estados. Então, aí, o princípio da predominância do interesse é onde predomina o interesse do ente. Este determinado ente vai exercer a competência. Agora, como eu ressaltei aí, essa regra da predominância do interesse, ela tem exceções. Como o serviço de gás canalizado, que é local, é municipal, mas é da competência legislativa dos estados. Esse princípio, gente, é um bom norte, é um bom indicativo na resolução de uma questão. Mas ele não responde todas as perguntas. Como, por exemplo, no caso da competência comum. Que vários entes podem exercer competência material sobre uma porção de coisas. Certo? Então, ele não responde todas as perguntas. No caso da competência comum, é um exemplo. Ele não responde todas as respostas que você quiser dar. Não. Eu vou decorar aqui o princípio da predominância do interesse. Então, o que cair na prova lá, se cair um assunto que eu achar que é de interesse nacional, eu vou pegar e vou dizer que é competência da união. Isso não vai colar muito bem. Isso serve como um bom indicativo para a sua resposta. Mas você tem que ter na ponta das línguas os meandros, a própria letra da Constituição. Que as piores bancas, as bancas menos cuidadosas, as bancas menos cautelosas, as bancas que não tomam tanto cuidado para fazer uma prova, elas tendem a cobrar a letra da Constituição. Principalmente o artigo 23 e o artigo 24. Que são os mais difíceis. A gente vai ver daqui a pouco. Qualquer forma, quando a gente chegar nesses artigos, a gente vai dar umas dicas para vocês matarem com facilidade também. Então, vamos lá. Próximo slide. Continuando aqui com a técnica adotada pela Constituição Federal para repartição de competências. A Constituição, gente, o que ela fez? Ela fez a enumeração expressa das competências da União e dos municípios. Aos estados, ela deferiu competência remanescente. Isso aqui é praticamente um jargão. Todo livro traz isso. E muita, muita prova traz isso. Gente, cuidado aqui. Então, o que ela fez? Ela enumerou expressamente competências da União e dos municípios. Aos estados, deferiu competência remanescente. Se você me perguntar, professor, quer dizer que ela não fez a enumeração da competência dos estados? Não é bem assim, gente. Ela enumerou. Mas ela fez enumeração expressa para União e municípios. Aos estados, ela fez uma pequena enumeração e disse que a competência remanescente seria dos estados. Certo? Outra coisa. A União fixou uma competência administrativa ou material, que é a competência que eu falo, que é a competência para fazer alguma coisa e não para legislar. Fixou uma competência administrativa comum entre União, estados, distrito federal e municípios. A gente vai ver que isso aqui foi, a Constituição fez no artigo 23. Vai te dar um pouco mais a fundo lá. Mas se você me perguntar por que a Constituição fez isso, gente? Por que o constituinte elegeu alguns pontos que ele entendeu que os entes deveriam atuar conjuntamente, combinando esforços para o exercício daquelas tarefas específicas? O exemplo, claro, é a competência material ambiental. A competência material ambiental foi definida aos três entes e não a um só. Por fim, gente, ela adotou mais uma técnica aí. Ela fixou como regra geral para a competência dos municípios assuntos de interesse local. Aqui é um pouco lógico, mas, constando no texto constitucional, fica mais seguro de a gente tomar uma decisão. Assuntos de interesse local, municípios. Certo, pessoal? Aplicação pura e simples do princípio da predominância do interesse. Outra coisa, gente. Na divisão, a gente vai ver que a União, ela tem uma predominância muito forte na nossa federação. é uma federação onde um dos entes é inchado. Ele tem quase todas as competências que estão com a União. Direito civil, direito penal, quase todos os direitos estão na mão da União. Então, a gente vai observar, até pelo rol que cada ente recebe, que a União tem quase uma supremacia sobre os outros entes. Não pode falar que a União tem uma supremacia absoluta, como uma questão que a gente resolveu há poucas aulas, mas ela tem, sim, uma certa supremacia, porque o número de competências que ela exerce é muito, infinitamente maior do que os estados e os municípios. Observação aí quanto à competência remanescente dos estados. A gente vai ver mais à frente, gente, que os estados têm as competências que não lhes forem negadas pela Constituição. Ficou claro aí? Então, vamos dar uma olhada aqui na questãozinha. Vamos lá. Gente, essa questão foi anulada, mas eu achei interessante trazer aqui para vocês de qualquer forma, porque todo esse estudo que a gente faz na questão, eu acho tão importante quanto a própria matéria. Por quê? Porque você aprende a pensar como aquela pessoa da banca está pensando. Inclusive, quando eles anulam. Eles anulam, a gente vai tentar aqui adivinhar por que eles anularam. Tenho quase certeza que é a parte da ordem jurídica que ele fala aí. Mas é importante a gente fazer esse estudo, que é uma frasezinha que a gente vai repartindo aqui e ali. E a gente aprende a pensar como o pessoal do SESP está pensando. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Que ele coloca aqui, que é uma parte um pouco mais aprofundada, que se fosse uma prova, digamos assim, uma prova área fim, uma prova da AGU, uma prova para delegado, essa parte seria dada como correta, que ele fala que no Estado Federal há mais de uma ordem jurídica incidente sobre o mesmo território. Algumas pessoas dizem que não, dizem que a ordem jurídica é uma só, que as leis representam uma mesma ordem jurídica. Mas há muita dúvida sobre isso. Algumas pessoas afirmam que há mais de uma ordem jurídica no Estado Federal e outras afirmam que não. Então, por este motivo, essa questão deve ter sido anulada. Agora, fora essa parte, a questão está correta. No Estado Federal, a gente pula essa parte da ordem jurídica, Corretíssimo, não é, gente? A repartição de competências favorece a eficácia da ação estatal, evitando conflitos, desperdícios de esforço e de recursos. É exatamente isso que a repartição de competências representa. Ela garante que cada ente atue na sua determinada área. A questão foi dada como anulada. Na minha opinião, não precisava ser dada como anulada, porque nas questões da CERP, a gente tem que dar uma interpretada, a gente tem que pensar direitinho, a gente não pode levar nada muito ao pé da letra, a gente tem que interpretar, a gente teria que interpretar que essa ordem jurídica não significa que no Brasil tem mais de uma ordem jurídica, significa que nós temos mais de um ente político e, por isso, temos duas leis de entes diferentes atuando no mesmo território, o que significaria ser mais de uma ordem jurídica. A gente interpretando, a gente dá para dar essa questão como correta. Não é mesmo? Entretanto, ela foi dada como anulada, a CESP resolveu anular, mas fica aí essa liçãozinha do final, que é, a partir desse ponto aqui, a repartição de competência entre os entes federativos prevista pela Constituição favorece a eficácia da ação estatal, evitando conflitos e desperdícios de esforço e recursos. Daí em diante, com certeza ela está correta. E fica aí para vocês saberem o que a CESP está falando neste assunto para vocês. Ok, galera? Vamos para frente aqui. FCC, TCE Amazonas, Auditor. Ao disciplinar a repartição de competências entre os entes da Federação Brasileira, a Constituição Federal estabeleceu um rol de competências não legislativas, como a União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios. Exatamente. A famosa competência comum entre todos os entes é o artigo 23. Uma das técnicas adotadas que a gente acabou de ver, uma das técnicas adotadas pela Constituição, foi eleger determinados assuntos que, por sua importância, por sua envergadura, mereceriam atuação material, mereceriam atribuição de competência material ou competência administrativa a todos os entes. Então, esta aqui também está correta. Anterior foi anulada, esta aqui está correta. Ok? Vamos lá. Vamos entrar aqui, gente, em competência da União. Artigo 21, gente, são as competências materiais da União. O artigo 22, não esquecer, são as competências legislativas. Vou repetir isso mil vezes. Qual é a característica da competência material do artigo 21? Trata-se de competência exclusiva, certo? Competência exclusiva da União. E pelo próprio rol vocês veem, essa competência não pode ser delegada. O artigo 22 é uma competência legislativa, ela é privativa e é delegável. Certo, gente? Competência privativa da União pode ser delegada. Artigo 22, competência exclusiva da União não pode ser delegada. Artigo 21, certo? Então, vamos dar uma liga aqui no artigo 21. Compete a União. 1. Manter relações com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. Isso aqui é competência legislativa, gente? Não. É competência para agir. É competência material ou administrativa. 2. Declarar a guerra e celebrar a paz. Está falando em legislar sobre declarar a guerra? Não. Não, gente. É competência administrativa. Competência para fazer, para agir. Certo? 3. 3. Asegurar a defesa nacional. 4. Permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. 5. Decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal. 6. Autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico. 7. Emitir moeda. Então, vocês estão vendo aqui que do 1 ao 7, não tem dúvida. Isso aqui é competência material, competência administrativa. Ou, num bom português, no português meio coloquial, competência para agir, para fazer. Certo, pessoal? Vamos para frente. Oito. Administrar as reservas cambiais do país e fiscalizar as operações de natureza financeira, especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem como as de seguro e previdência privada. Nove. Elaborar e executar os planos nacionais e regionais de ordenação do território e desenvolvimento econômico e social. Dez. Manter o serviço postal e o correio aéreo nacional. Onze. Explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações nos termos da lei, que disporá sobre a organização do serviço, a criação de órgão regulador e outros aspectos institucionais. Doze. Explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão. A. O serviço de radiodifusão sonora de sons e demais. B. O serviço de instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético de custos d'água, em articulação com os estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos. C. A navegação aérea, aeroespacial e a infraestrutura aeroportuária. D. O serviço de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou que transpõe os limites de estado ou território. E. O serviço de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros. F. Os portos marítimos, fluviais e lacus. Treze. Organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal dos Territórios e a Defensoria Pública dos Territórios. Então, isso aqui, gente, é importantíssimo, hein, gente? O Poder Judiciário do Distrito Federal compete à União. São servidores públicos federais. Ministério Público do Distrito Federal, servidores da União, certo? São servidores públicos federais. Defensoria Pública dos Territórios, são servidores da União, certo, gente? Servidores públicos federais, certo, galera? Não esquecer disso aí. E, professor, e a Defensoria Pública do Distrito Federal? Servidores estaduais, servidores distritais do Distrito Federal, certo? Então, o Poder Judiciário do Distrito Federal é da União. O Ministério Público do Distrito Federal é da União, certo, gente? O Poder Judiciário dos Territórios também é da União. Não esquecer disso, pessoal. Isso aqui cai muito em concurso. Vamos para o 14. Organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução dos serviços públicos, por meio de fundo próprio. 15. Organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e cartografia de âmbito nacional. 16. Exercer a classificação para efeito indicativo de diversões públicas e de programas de rádio e de televisão. Sem problemas, 16, né, gente? Exercer uma mera classificação para efeito indicativo. Essa classificação para efeito indicativo não pode ter força de censura. Jurisprudência já disse isso em peso. Essa classificação de programas para efeito indicativo, ela não pode ter uma força, não pode se transmudar em censura. Certo, pessoal? 17. Conceder anistia. 18. Planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações. Dá para rir, né, gente? Que o que não se tem aqui é planejamento nem contra seca, nem contra inundação. Toda seca é o caos e toda inundação é o caos. Mas, enfim, de fato, o inciso está aí. 19. Instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos círicos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso. 20. Instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos. 21. Estabelecer princípios e diretrizes para o sistema nacional de viação. 22. Executar o serviço de polícia marítima, aeroportuária e de fronteira. 23. Explorar o serviço de instalações nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes princípios e condições. 24. Toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins pacíficos e mediante aprovação do Congresso Nacional. 25. Sob regime de permissão, são autorizados a comercialização e a utilização de radioisótopos para pesquisa e uso médico, agrícolas e industriais. Então, gente, primeira coisa, temos aí um monopólio estatal. Sobre o que incide esse monopólio estatal? Pesquisa, lavra, enriquecimento e reprocessamento, industrialização e comércio de minérios nucleares e seus derivados. Entretanto, no inciso B, aqui no inciso A, a gente tem dizendo que toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins pacíficos. E no inciso B, a gente tem que ressalva-se, sob o regime da permissão, autorização para comercialização e utilização de radioisótopos para pesquisa e usos médicos, agrícolas e industriais. Sem maiores problemas, né, gente? Mas como o texto é longo, a gente tem que dar uma lida nesse inciso várias vezes para não cair na hora da prova, numa dessas pegadinhas. Ok, pessoal? Vamos lá. A linha C e D do mesmo inciso. Sob regime de permissão, são autorizados a produção, comercialização e utilização de radioisótopos de meia-vida igual ou inferior a 12 horas. Um item técnico, né, gente? E D. A responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa. O 24, organizar, manter e executar a inspeção do trabalho. O 25, estabelecer as áreas e as condições para o exercício da atividade de garimpagem em forma associativa. Então, gente, o artigo 21 é isso aí. São essas competências materiais ou administrativas que a gente acabou de ver. Com esses detalhes, eu foco um pouco naquela questão da parte nuclear, da parte das atividades nucleares, do monopólio e um pouco também nos servidores do Distrito Federal e do Território. Lembrando que Defensoria de Território é servidor da União. Defensoria Pública do Distrito Federal é servidor estadual. Ok, galera? Então, a gente fica por aqui. Na aula que vem, a gente volta com o artigo 22, competência legislativa da União. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho